Dá uma olhada no tanto de seguidores que eu tô ganhando apenas aplicando a estratégia que eu vou te ensinar aqui agora. Uma estratégia que você vai copiar e colar aí no seu perfil pra ganhar pelo menos 150 seguidores por dia. Isso sem precisar aparecer no seu perfil e totalmente de graça. Isso não se trata daqueles seguidores fake não, são seguidores reais. Eu tô aplicando essa mesma estratégia em vários perfis diferentes e olha só, esse aqui é um outro perfil com a mesma estratégia ganhando muito, muito seguidores por dia. Todos os dias chega muito seguidor aqui nesses perfis que eu tô aplicando essa estratégia pouco usada. E como eu falei, o melhor de tudo é que não se trata daqueles seguidores fakes não, são seguidores reais, pessoas que engajam, que comentam, que acompanham você e que tem grande chance de comprar aquilo que você vende no seu perfil. Aliás, eu também vou te mostrar aqui como que eu faço pra converter esses seguidores em vendas. Usando essa exata estratégia que é pouco conhecida, quase ninguém sabe fazer isso aqui do jeito que eu vou te mostrar. Eu vou te entregar aqui um passo a passo completo. E ainda, pra você que ficar aqui até o final, eu vou te entregar um super bônus exclusivo, combinado? Então a primeira coisa é, certifique-se de você já ter deixado o seu like aqui nesse vídeo. E agora que eu sei que você já fez isso, vamos começar. Então vamos lá, porque aqui nessa aula, né, isso aqui realmente vai ser uma aula pra você, eu vou te entregar a minha estratégia completa que eu estou fazendo em vários perfis diferentes pra ganhar seguidores reais no Instagram. E é muito importante falar que isso aqui não importa se você usa o seu Instagram pra vender um produto, pra vender o teu serviço, se você é uma pizzaria, manicure, isso aqui é o que você precisa fazer pra ganhar seguidores reais. A galera que vai chegar e vai se transformar em cliente, se você quer atrair mais clientes, se você quer trazer mais pessoas, aumentar o tráfego, pra fazer com que as pessoas comprem aquilo que você está promovendo, você deve acessar isso daqui, você deve assistir essa aula completa, tá? E não adianta você já pular pra parte do vídeo onde eu te ensino a estratégia. Por quê? Você não vai conseguir se você não seguir os três passos que eu vou te entregar nessa aula. Eu tenho quase certeza que você já viu outros vídeos de ganhar seguidores, você foi lá e aplicou e não conseguiu fazer com que as pessoas te seguissem. Por quê? Porque as pessoas por aí, os vídeos, não te entregam a informação completa. Ela te ensina um hackzinho ali, ou outro, pra você ganhar seguidores, porém não te fala a verdade sobre ganhar. Eu vi pouquíssimas pessoas, eu te garanto que o que eu vou te entregar aqui, eu nunca vi desse formato aqui no YouTube. Então você vai aprender de fato como fazer isso do jeito certo. Você que está chegando agora, de fato, vai beber água limpa, porque não tem ninguém fazendo desse jeito. Você vai aprender qual é esse primeiro passo extremamente importante, depois eu vou te mostrar a estratégia e por fim, eu vou te ensinar como que eu faço, tá, a minha realidade nos meus perfis pra ganhar seguidores, aparecendo ou não, tá? Tem perfil que eu não apareço, tem perfis que eu apareço e funciona muito bem, porque como eu falei, não é um hackzinho, é a fórmula do Instagram. Como que eu faço pra transformar esses seguidores e clientes e pra você que ficar até o final, eu vou te entregar aqui um super bônus, onde você vai aprender a ativar a monetização do seu perfil. Como eu disse, eu não quero simplesmente que você perca o seu tempo com o Instagram, mas sim que você use ele como um negócio, como algo que vai te levar a ganhar dinheiro, não pra ficar perdendo tempo. Então eu quero deixar claro que eu não vou ficar te ensinando aqueles hackzinhos pra você ir lá, seguir as pessoas, esperar elas te seguirem de volta, engajar com publicações, porque, gente, isso daí é muito trabalhoso e não te faz trazer pessoas qualificadas de forma profissional. Isso é muito cansativo, você fica se humilhando lá por seguidores, as pessoas chegam, não compram de você. Entenda a primeira coisa, a primeira regra do Instagram. Quantidade não é mais importante do que qualidade. Não adianta você ter 10 mil seguidores, se não são pessoas que estão interessadas naquilo que você está falando, que você está promovendo, são pessoas que nunca vão te acompanhar. Pelo contrário, pessoas que atrapalham o engajamento do seu perfil. Porque se elas não engajam, se elas não te seguem, o Instagram vai entender que a sua conta não é interessante. Então cuidado com esses hacks que você aprende por aí, onde você fica se humilhando por seguidores, tá? Porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Isso aqui é a forma profissional de você ganhar seguidores de verdade, algo que ninguém te fala, eu te garanto isso, do jeito que eu vou te ensinar. Então vamos voltar aqui, porque eu vou te ensinar aqui, mas eu também vou pegar o meu celular para te mostrar na prática, por dentro você vai ter acesso a tudo que eu realmente estou fazendo sem esconder nada. Antes mesmo da gente aplicar essa estratégia que vai te permitir ganhar seguidores, você precisa se atentar a esse primeiro passo. Você não vai ganhar seguidores se você não fizer isso aqui, que é definir um nicho no seu perfil. Quando eu falo um nicho, é um assunto. Não adianta você pegar o seu perfil e hoje você compartilhar um vídeo de futebol, amanhã você postar algo relacionado à saúde, amanhã sobre renda extra, fica um perfil completamente confuso. Primeiro porque nem o algoritmo vai entender para quem ele deve entregar o seu conteúdo, se o seu conteúdo nunca tem um objetivo. Então o algoritmo fica confuso. E o outro ponto são as pessoas, os seus seguidores, possivelmente seguidores que vão chegar no seu perfil, se eles verem algo muito bagunçado, uma hora você está falando sobre uma coisa, eles não vão ver autoridade em nada em você. Pensa só aqui no meu canal de marketing digital. Imagina se eu compartilho um vídeo ensinando você a emagrecer, daqui semana que vem eu compartilho um vídeo te ensinando a fazer maquiagem, não vai ficar confuso, você nunca vai ver autoridade em mim. Então o que eu faço é definir um nicho, e no Instagram é a mesma coisa. Se você não define um nicho, e olha, muita gente erra nisso aqui. E a partir de hoje eu quero que você perceba, nesses perfis de sucesso que você entra, perfis grandes mesmo, que eles também têm um nicho definido. Você vai começar a perceber que tudo que eu estou te falando faz total sentido. Quando você for voltar lá para o seu Instagram e começar a observar essas informações que eu estou te contando aqui, Então a primeira coisa é, de fato, definir um nicho ali para o seu perfil. Sem isso, você até vai conseguir fazer com que as pessoas cheguem no seu perfil, mas elas não vão te seguir porque vai ser um perfil que está muito confuso, elas não vão entender nada. E além disso, também tem outro ponto muito importante, antes mesmo da estratégia de ganhar seguidores, que é arrumar a sua casa. Como assim, Thais, arrumar a minha casa? A partir de agora eu vou gravar aqui a tela do meu celular para você entender exatamente sobre o que eu estou falando. E você está tendo acesso aqui a um perfil onde eu não apareço e eu aplico a mesma estratégia para ganhar seguidores. Esse perfil tem pouco mais de dois meses e ele já tem 3 mil seguidores e eu estou usando o exato passo a passo que eu estou ensinando aqui para você agora. O que seria arrumar a casa? É você ter um perfil bem estruturado, é um perfil que não está confuso, do qual não importa se você está vendendo um produto ou um serviço. Eu já vi muitos perfis onde essa bill aqui, esse cartão de visitas está completamente bagunçado. Eu já vi, por exemplo, perfis de dentistas, que está lá, CRO, aí tem uma sequência de números que ninguém entende, parece que o dentista está fazendo aquele perfil para ele mesmo. E não para que o público dele chegue e saiba sobre o que ele está falando. E a mesma coisa aqui dentro desse perfil. Veja que não é um perfil que está bagunçado, a pessoa bate o olho aqui, ela já sabe do que se trata. E a mesma coisa aqui, eu vou mostrar também, esse meu perfil que eu apareço. Esse aqui é um outro perfil onde eu apareço e você vê que também aqui as pessoas batem o olho, já sabem quem sou eu, sabem um pouco pelo menos de quem sou eu, o que eu faço e como que elas podem começar. Na minha bill também tem aqui o link do meu contato, assim como no meu outro perfil. Então você também tem que deixar o seu contato aqui, caso você seja uma manicure e quer atrair mais clientes. Arrume aqui a sua bill falando o que você é, onde você atende e deixe o seu WhatsApp, o link do seu WhatsApp aqui para facilitar esse contato. Então a sua foto de perfil também é importante, ela precisa estar relacionada ao nicho que você escolheu, o assunto, entende? Tem que estar relacionado, tem que passar aquele profissionalismo, independente aí do nicho que você está atuando. Se você não for aparecer, assim como é o caso desse perfil, você vai colocar alguma foto, como eu coloquei aqui. Você não precisa obrigatoriamente aparecer, se você não quiser, porque essa estratégia funciona muito bem. Mas o fato é, a sua bill, ela não pode estar confusa, ela precisa estar conversando ali com as pessoas que você quer atrair, os seus clientes. Então é um detalhe que faz toda a diferença. Não adianta você começar a aplicar essa estratégia que eu vou te passar aqui dentro dos próximos minutos, se a sua casa estiver confusa, as pessoas vão chegar e não vão querer ficar. Perfeito. Então agora que você sabe dessa informação, é extremamente importante, está preparado para seguirmos para a nossa estratégia que eu estou usando em vários perfis diferentes para ganhar seguidores todos os dias. E para te explicar isso, eu já peguei aqui o meu celular, porque eu vou te mostrar na prática. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos entrar aqui no TikTok. Calma aí, Thaís, como assim nós vamos entrar no TikTok se você está falando sobre ganhar seguidores no Instagram? Isso é porque, gente, o Instagram é praticamente uma cópia do TikTok. Antigamente o Instagram era apenas uma rede social de imagem. Você lembra disso? Só tinha fotos. E quando o TikTok veio e lançou os vídeos curtos, o Instagram rapidamente copiou essa ideia porque ele viu o potencial, a viralização que aqueles vídeos curtos tinham. E até mesmo os perfis menores, as contas mais recentes, como a que eu te mostrei agora há pouco, onde eu nem apareço, estão usando e crescendo muito rápido com essa estratégia que você está tendo acesso agora. Então, o que nós faremos aqui dentro do TikTok é buscar por conteúdos dentro do nosso nicho. Por exemplo, eu falo de marketing digital lá nos meus perfis que eu mostrei para você. Então, eu buscaria por marketing digital e isso é exatamente o que eu faço, tá? E vou buscar. Vou selecionar aqui por vídeos, por quê? Eu quero ver aqui o que o meu público está interessado nesse momento. Como que eu faço isso? Vendo quais são os vídeos que mais viralizaram dentro desse tipo de assunto. Por quê? Se ele viralizou, significa que o meu público tem interesse nisso. Então, eu posso rolar aqui. Isso aqui é uma fonte infinita de ideias. Por quê? O que nós faremos aqui é simplesmente pegar essas ideias que já viralizaram muito e modelar lá para o nosso Instagram. É exatamente isso que eu estou fazendo nos dois perfis. Se você voltar aqui comigo, nesse perfil, veja só, nenhum desses conteúdos aqui foi algo que eu tirei da minha cabeça. É algo que eu estou fazendo justamente. Esse vídeo aqui, por exemplo, ele foi um vídeo que eu peguei do TikTok. Pego também aqui dentro do próprio Instagram. Então, eu pego e modelo também. Assim como esse, não é uma frase que eu tirei da minha cabeça. É algo que eu vi ela viralizando em outro perfil e trouxe para cá. Fiz de uma forma melhor, claro. Mas é muito simples de fazer esse tipo de vídeo. Já vou te mostrar um pouco como que, não só eu, mas as pessoas que sabem dessas informações estão usando. E por que eu uso essa técnica da modelagem? Por que isso funciona tão bem? Porque eu não sei se você sabe, mas a única forma de você ganhar seguidores gratuitamente dentro do Instagram é compartilhando conteúdos. Seja como o Reels, que é muito mais poderoso, inclusive, seja como fotos. É assim que as pessoas vão te encontrar. Eu vou te provar isso que eu estou falando. Veja só esse vídeo aqui, que eu modelei também, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu vou entrar aqui nos analíticas deles, para você ver quantos seguidores esse vídeo me trouxe. Vamos ver aqui junto comigo? 578 seguidores. Com esse único Reels. Eu não impulsionei, eu não investi nada. Essas pessoas simplesmente vieram até o meu perfil. Eu não precisei me humilhar indo lá seguir elas, seguir mais de 500 pessoas para ter retribuição de seguidor. Não, elas vieram naturalmente. Por quê? Quando eu compartilhei esse vídeo, que eu vi que tinha viralizado, as pessoas gostaram e elas chegaram aqui no meu perfil e viram que era um perfil que não estava confuso, que falava justamente sobre aquele mesmo tipo de vídeo, de motivação, de renda extra. Então, por ser um perfil que está com a casa arrumada e não está gerando nenhuma confusão, não está forçando venda de nenhuma forma, as pessoas se conectam com isso e acabam me seguindo. E é justamente com esses Reels todos os dias que eu posto aqui que me trazem milhares e milhares de seguidores. E a mesma forma aqui nesse meu outro perfil. Ó, vou mostrar aqui para você que esse perfil também, claro, tem pessoas que me seguem aqui que vêm do YouTube, mas os Reels também me trazem muitos seguidores, mais de 100, 150 seguidores todos os dias. Exatamente esse Reels aqui, que eu vou mostrar para você aqui nos Analíticas, quantas pessoas me seguiram por conta dele? Quantas pessoas... Ó, duas mil pessoas me seguiram por conta desses Reels. E essa ideia aqui, ó, desse conteúdo que eu passo, não foi algo que eu tirei da minha cabeça, foi algo que eu vi que estava viralizando lá no TikTok, também vi que estava viralizando aqui no Instagram e eu modelei, eu adaptei para o meu negócio. Eu não simplesmente copiei, eu adaptei. Isso funciona você aparecendo ou não. Estou te mostrando aqui as duas formas. Isso funciona também para você que tem uma clínica estética, para você que tem, sei lá, um salão de cabeleireiro ou você que vende cosméticos, não importa, você pode fazer. Isso funciona muito bem. Se nós voltarmos aqui e buscar agora, por exemplo, por cabelos, né, vamos supor que você está querendo promover um produto de cabelo aí no seu perfil ou você quer falar sobre isso. Se você vier aqui, ó, em vídeos, você vai conseguir ver o que as pessoas querem saber sobre cabelo. Quais são os vídeos que mais viralizam? Você vai ter várias ideias que você pode modelar. Tá vendo, ó? Esse cara aqui, ele é um salão de beleza, provavelmente, e ele compartilha o que ele faz. Se você tem um salão de beleza, você pode compartilhar esse mesmo tipo de conteúdo. Olha a quantidade de views que pega. E essas views fazem com que as pessoas conheçam ele e queiram ir até o salão deles para fazer um loiro como esse também. Ele deixa até aqui os contatos dele. Veja que é um perfil que está seguindo tudo aquilo que eu estou te mostrando. Ele tem um perfil bonito, olha a foto de perfil dele como que é, uma bi, uma casa arrumada, e ele compartilha vídeos sobre o nicho dele, conteúdos que viralizam e trazem milhares e milhares de pessoas aqui para o TikTok dele. Então, a estratégia aqui não funciona apenas para Instagram, mas também para o TikTok. Funciona do mesmo jeito. Então, você entende que você não precisa necessariamente aparecer, criar vídeos dançando, tem muito conteúdo que viraliza, que nem sequer a pessoa aparece. Então, é muito mais simples do que o que você acha que é. Basta você seguir, de fato, o que eu estou te passando aqui. Confia que isso funciona, que eu estou fazendo. Então, você vai definir o nicho para você se posicionar naquele assunto. Você vai arrumar a sua casa. Eu te mostrei aqui os perfis, como que eles estão fazendo isso, o cara do cabelo, o meu perfil lá, anônimo, onde eu não apareço, o meu perfil onde eu apareço. Todos estão com a casa arrumada. Começa a perceber esse perfis grande que você segue. Todos eles seguem esse mesmo passo a passo que eu estou te mostrando. E também todos estão modelando conteúdos que viralizaram. Eles estão compartilhando conteúdos que as pessoas têm interesse em consumir. Então, se você é um afiliado, se você é um prestador de serviço, para de ficar colocando Reels só oferecendo o seu produto. As pessoas não querem consumir isso, as pessoas querem valor. Então, é dessa forma que você sabe o que as pessoas dentro do seu nicho querem consumir. E aí você vai modelar. Thaís, e onde é que esses perfis que não aparecem, eles pegam esses vídeos? Olha, vou te mostrar isso aqui também, que é dentro do Pinterest. Você pode pegar aqui no Pinterest, buscar por conteúdos que você quer, por exemplo, vídeos de carro. Vai aparecer vários vídeos que você pode simplesmente baixar. Olha só, um vídeo cru, você pode usar para fazer o mesmo tipo de conteúdo que essa galera está fazendo aqui, do marketing digital, pelo menos. Então, marketing digital. Se nós buscarmos aqui, vierem vídeos, você vai ver que tem uma galera que não aparece. Olha que vídeo simples que pegou muito like. Tá vendo? Ninguém aparece. Onde que ele pega esse vídeo de fundo? Aqui no Pinterest. É aqui, olha o tanto de carro que você pode usar aqui. Já vou te mostrar como baixar. Inclusive, esse mesmo vídeo, eu peguei essa mesma ideia e compartilhei aqui nesse perfil. Olha só, é a mesma coisa, teoricamente, porém, eu modelei do meu jeito. Eu dei o meu toque, porque é isso que vai diferenciar desses vídeos que você está modelando. Você que fica só copiando, sem se esforçar ao menos para ficar um pouquinho diferente, você vai entrar na manada. A maioria faz isso. Tente ser fora da caixa. Pensar um pouquinho diferente. Tá vendo? Um toque diferente que eu dei, eu coloquei o meu vídeo aqui atrás, o vídeo de um avião, de uma viagem que eu fiz, mas eu poderia simplesmente vir aqui no Pinterest e baixar qualquer imagem. A mesma coisa para aquele nicho de cabelos. Cabelo, se eu buscar aqui por vídeos, você também vai conseguir baixar vídeos sobre cabelos para fazer o seu vídeo aí modelado, caso você não apareça, para promover algo ali relacionado a cabelo. Então tem muito recurso gratuito, isso aqui tudo pelo celular. Não mostrei nada pelo computador para você ver que é totalmente possível você fazer apenas com o seu celular, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui nesses meus perfis. Para baixar esses vídeos é muito simples. Você vai selecionar um vídeo que você quiser aí, vai vir nesses três pontinhos, copiar link, então você vai aqui no seu navegador do celular e busca por baixar vídeos Pinterest, igual eu fiz aqui. Vai entrar nesse primeiro site e você vai colar bem aqui aquele link que nós copiamos do vídeo e vai vir em download. E automaticamente ele vai baixar aí no seu celular sem a marca d'água do Pinterest. Vai vir um vídeo certinho aí para você conseguir modelar, criar outros vídeos ainda melhores do que aquele que você está modelando. Então vamos saber agora como que você vai transformar esses seguidores em clientes, exatamente como eu faço nos meus perfis. Não existe nada que eu estou te ensinando aqui que eu não faça, tudo eu faço. Por quê? Não adianta você simplesmente arrumar a sua casa, igual eu mostrei para você, aplicar a estratégia direitinho, ter o trabalho ali de fazer um vídeo bacana, modelando o que já está funcionando, sendo que a galera vai chegar no seu perfil e não vai comprar. Isso acontece com 90% das pessoas, elas não sabem como transformar seguidores em clientes. E novamente, eu reforço, isso aqui não é só para você que é um afiliado. Se você conhece alguém que tem um negócio físico, você pode inclusive prestar serviço do que eu estou te mostrando aqui no perfil dessas pessoas, tá? É uma outra fonte de renda. Por quê? Muita gente não sabe como vender, como usar o Instagram do jeito certo. Se as pessoas soubessem, mais pessoas usariam ele para ganhar dinheiro porque é totalmente possível, tá? Como é que eu faço que eu vou te ensinar aqui agora? Basicamente, é usando os stories. Usando mais especificamente, sequências de stories que geram desejo. Se você faz tudo direitinho e você não usa os stories, se você não movimenta os seus stories, é basicamente um trabalho perdido. Dá para você vender? Até dá. Se o seu perfil estiver bem estruturado, eu já fiz vendas assim com aquele perfil anônimo onde eu não apareço. Eu já fiz vendas assim no meu perfil, mas é a minoria que vai chegar no seu perfil através dos seus vídeos e vai comprar já de primeira, sem ver pelo menos os seus stories ali. Então, é muito importante você usar os stories, uma sequência de stories que gera desejo. Thaís, e o que seria essa sequência de stories que gera desejo? Eu vou te mostrar isso na prática com esse perfil aqui do nicho de saúde. Eu quero que você comece a perceber que esses perfis aqui de sucesso, perfis grandes, eles usam o mesmo modelo que eu estou te ensinando aqui nessa aula, aula completa. Primeiro, definir o nicho. Está falando somente sobre o nicho de saúde. Veja que é uma foto relacionada a isso, ele também tem um nome relacionado a isso, a bio dele aqui, o cartão de visita deles, está bem arrumadinho, não está algo confuso. E aqui ele também deixa o link de contato para que a pessoa possa, enfim, entrar em contato, comprar aquilo que ele está promovendo. Os vídeos aqui também são desmodelados, não é esse perfil que cria. E como que eu sei disso? Porque esse perfil está dando os créditos. Se nós entrarmos aqui, está vendo que tem um arroba de outra pessoa? Se você vier aqui na descrição, ele dá os créditos aqui para a real pessoa que criou o conteúdo. Então veja, ele modelou, deu os créditos aqui e pegou 76 mil visualizações. Aqui são pessoas e praticamente todos os vídeos são modelados. Veja só, esse aqui por exemplo, também não é ele quem criou, foi ou ela que criou, não sei quem é o dono desse perfil, mas foi Carol Peixinho, que é uma influenciadora que compartilha conteúdos que é relacionado a esse nicho de saúde e ele simplesmente pega o vídeo de outras pessoas que viralizou, ele está modelando e traz para cá. Só que ele não faz de qualquer jeito, ele faz caprichado, ele dá o toque dele. Mas agora focando aqui em como que esse perfil vende, como transformar seguidores em clientes, é através dessa sequência de stories. E eu quero que você preste muita atenção a partir de agora, porque isso aqui que ele está fazendo, eu já ensinei aqui dentro do meu canal em alguns outros vídeos, só que no final eu vou te mostrar uma forma muito melhor de você fazer isso, tá? preste atenção qual é a sequência de stories que está vendendo aqui nesse perfil. O que esse perfil faz é postar essa sequência de stories aqui mostrando, ele promove um produto de saúde, então ele está mostrando algumas pessoas que tiveram sucesso, que emagreceram com esse método que ele está vendendo. E aqui ele está compartilhando, isso aqui é uma sequência de stories que vende, por quê? As pessoas que vão vir todos os dias através daqueles reels, que é a forma como as pessoas seguem os perfis, ela vai ver isso aqui, ela vai se interessar, por quê? Por que ele posta esse tipo de vídeo? Porque isso aqui vai trazer pessoas que têm interesse em saúde, em emagrecimento. A pessoa vai chegar aqui, vai ver que esse perfil tem autoridade no nicho, não é um perfil confuso, então ela vai ver aqui sobre esse método e vai gerando desejo nela de comprar. E olha só, pessoas falando, o material, até o momento que ele faz uma chamada onde a pessoa vai clicar e vai poder comprar aquilo que esse perfil está oferecendo. Está vendo como isso é incrível? E essa sequência de stories, eu falo para você, sempre que eu vou fazer mentoria com os meus alunos, nós analisamos perfis de sucesso e sempre que a gente vê os stories desse perfil aqui, é todo dia a mesma sequência de stories. O que eu quero te mostrar é que você nem precisa de um grande trabalho ou ser muito inteligente, você só precisa ter um cérebro funcional para saber que isso aqui que essa pessoa faz, qualquer pessoa pode fazer. Essa mesma sequência aqui, ele já pegou pronto dentro lá das plataformas que eles se afiliam, já está pronto para você também baixar, qualquer pessoa tem acesso a tudo isso que esses perfis que vende estão fazendo, inclusive eu nos meus perfis, tá? Então é dessa forma, usando sequência de stories, isso para você que é afiliado, para você que tem uma loja, se você tem uma loja, sei lá, uma clínica estética e você não usa os stories para mostrar o que você está fazendo, você está deixando o dinheiro na mesa, não tenha vergonha, para, perca esse medo, quebre isso para você vender ainda mais, porque o Instagram é uma ferramenta extremamente poderosa. Então agora que você já entendeu isso, agora que eu já falei para caramba aqui para te ensinar como que funciona a estratégia completa, não só sobre você ficar seguindo pessoas, se humilhando para ganhar seguidores e de fato que vai funcionar, presta atenção, isso aqui tem vários adolescentes usando para ganhar dinheiro e você está aí perdendo seu tempo, parado na vida. Use isso de forma inteligente, esse conhecimento que eu estou te ensinando aqui a partir de agora, mas não acabou, porque nesse momento, presta atenção aqui agora, eu vou te entregar esse bônus exclusivo para você ativar a monetização do seu perfil. Como assim? Ganhar dinheiro com o seu perfil? Eu não quero mais a partir de hoje você perdendo tempo com o seu perfil. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro de tudo, como é que você ativa a monetização do seu perfil? Promovendo um produto relacionado ao seu nicho na bio e nos stories. Então deixa eu te mostrar aqui como que você vai fazer isso e não, você não precisa ter o seu produto. Esse perfil, ele está promovendo um produto relacionado a esse nicho de saúde, tanto aqui na bio, aqui se você clicar, você vai ser direcionado para algo para comprar, tá vendo? Você vai colocar suas informações aqui e muitas pessoas compram, eu falo isso porque eu faço exatamente isso lá naquele meu perfil que eu mostrei anteriormente para você e não só aqui na bio, mas também nos stories. Lembra que eu mostrei que aqui eles compartilham o link para você comprar? Vamos ver aqui, está aqui. Então ele usa o Instagram de forma inteligente. Thaís, mas eu não tenho um produto, eu não tenho serviço. Então você vai aqui nesse site que é a Qify, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui dentro eu vendo dessa forma, tá? Veja que nos últimos 30 dias eu fiz mais de 67 mil reais. Essa conta minha aqui já vai bater 1 milhão de reais em faturamento, tá vendo? E o que você vai fazer aqui porque eu não estou falando sobre mim, mas eu quero te mostrar com esse resultado que é possível você ganhar também. Você vai vir aqui no Marketplace, aqui existem vários produtos que você pode vir aqui, eu não sei qual é o nicho que você vai escolher, mas você pode simplesmente filtrar pela categoria. Então se você quer um produto aqui de saúde, vamos ver esse aqui, se o seu nicho é de saúde, você seleciona isso aqui e você vai encontrar vários e vários produtos, mas não é qualquer um. Qual é o ideal para você conseguir vender rápido nesse tipo de perfil? Produtos de até 100 reais. Então agora, tem muitos, mas você já vai sabendo que o produto ideal é um que tem de 100 reais. Por quê? Porque quanto menor é o preço, mais rápido as pessoas compram sem criar tantas objeções. Então presta atenção nisso aqui, vou te entregar o ouro aqui agora. Esse aqui, olha, é 100 reais, ele é 97 reais e a sua comissão, toda vez que você vende ele lá naquele perfil, é 63 reais. Thaís, como que eu vendo isso? Você vai apertar em cima dele e você vai solicitar a afiliação. No caso, eu já sou afiliada aqui, tá? Você vai solicitar a afiliação e olha isso que incrível. Tá vendo esse material de divulgação? Eu quero mostrar para você. Lembra que aqui eu mostrei que esse perfil, ele está, essa sequência de stories aqui, ela já está pronta. Ela já está pronta para você baixar. Onde? Aqui. Eu vou mostrar para você, sequência de stories. Olha que incrível, que surreal. Atenção. Tá vendo? Atenção é o mesmo que eles postaram aqui no início. Atenção. Tá vendo? É a mesma coisa. Ele te entrega essa sequência pronta. Agora me fala, por que você não está ganhando dinheiro se está tudo pronto aqui na sua frente? Está tudo disponível. Ah, porque eu já tentei e não consegui. Então você não tentou direito, você não tentou certo, não tentou até o final. Eu vejo diariamente várias pessoas desistindo porque elas simplesmente não entendem, elas veem tanto vídeo de um atrás do outro, tanta informação e ficam perdidas. Mas isso aqui é a única coisa que você precisa para ganhar dinheiro, tá? Então veja que essa sequência já está pronta aqui para você. O produto já está pronto aqui para você. Ele te oferece as mesmas coisas para você usar exatamente como que esse perfil está fazendo aqui. Diariamente esse perfil vende e não só ele. Se eu procurar aqui por emagrecer, nós vamos encontrar com certeza outros perfis fazendo isso. Esse aqui também também está vendendo algo de emagrecimento fazendo. e se você acompanhar esse perfil, pode fazer a prova aí. Daqui uma semana, entra nele todo dia, você vai ver que ele também posta a mesma sequência de stories que está aqui, que você poderia estar baixando e usando para ativar a monetização do seu perfil. Porém, ainda não acabou. Não acabou por quê? Deixa eu clarear aqui para você ver, porque isso aqui realmente é um aulão. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui porque isso aqui realmente é conteúdo pago que eu estou te entregando de graça, te ensinando a ganhar dinheiro com apenas algumas horas e o seu celular. Deixa eu clarear aqui para você, olha só, vamos lá, que eu vou te entregar agora um plano de ação para você de fato colocar isso em prática e parar de ficar só assistindo e nunca aplicando nada. Eu vou liberar para você três aulas gratuitas te ensinando o exato sistema completo que eu uso nesses perfis na prática. Então, além dessa aula que eu te entreguei onde você já estaria pronto, eu vou te entregar isso aqui também. Como que você vai acessar isso aqui gratuitamente? Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Você vai clicar nesse link e me chamar lá no WhatsApp e eu vou te direcionar, vou te entregar o acesso dessas três aulas e te ensinar como que você vai literalmente copiar. Eu te dou total permissão para você fazer isso. Então, esse link vai ficar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clica, me chama lá no WhatsApp que eu já vou liberar imediatamente para você esse acesso, tá? Se você gostou desse vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Isso aqui realmente foi um aulão, tá? Porque como eu falei, muitas pessoas não entregam o conteúdo completo para você. Fica só te ensinando a se humilhar para ganhar seguidores. Para de cair nessas coisas. Para! Você só precisa disso aqui para começar a ganhar dinheiro agora. Então, se inscreve no canal, me chama lá no WhatsApp que eu estou te esperando lá para te entregar essas aulas gratuitas e até a próxima! E aí 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 E aí